Olá amigos do canal Uma Família Raiz, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que com você e com a sua família tudo esteja bem Aqui com nós também tudo bem, graças a Deus Estamos aqui na roça cuidando de cada animalzinho que a gente tem aqui Igual vocês sabem, temos que estar sempre aqui cuidando, dando água, comida, vendo se está tudo bem E sempre a gente está compartilhando com vocês Então estou abrindo mais um vídeo aqui para colocar aqui para poder vocês nos acompanhar aqui também nesta tarde E vai ser uma tarde muito boa Também tem o nosso Instagram, Uma Família Raiz Quem de vocês ainda não acompanha, quiser ir lá, tem muita coisa boa, muita foto, stories A gente coloca muita coisa mesmo, viu? Então vamos começar aqui mais um vídeo para vocês E aqui está a Marissa e o Antônio Olá Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Estamos aqui mais uma vez, não é isso? Sai de boa, né pai? Sai de boa aqui, chegamos agora Trata de vista, daqui a pouco mais roda E aqui está quente E as estradas tudo cheias d'água, né? De chuva Mas quando chove, abafa mais Deu? Deu? Tudo bem molhado Tani está ali, ó Com a vassoura Estava limpando as águas ali Joab Toninho Opa, meu povo Beleza? Vamos aqui Uma roça aqui cuidando dos bichos Viemos agora tarde Aqui está bem abafado, né, Grauja? Tá, depois da chuva ficou pior, né? Depois da chuva ficou pior, né? Ficou bem mais quente Ficou bem mais quente Foi uma chuva boa mesmo Mas hoje foi um dia todo chovendo, né? Foi, sim Vinha uma chuva, voltava a outra, né? Mas está muito bom aqui Já estamos cuidando aí dos bichos aqui E estamos aqui dando uma Trabalhadinha aqui Fazendo uns movimentos aqui E vamos mostrar para vocês Nossos trabalhos aqui Nossos movimentos aqui na roça Tá bom, gente? É verdade É isso aí E olha quem está aqui, ó Os filhotinhos da Nina Eles não param, não Vai para um lado, para o outro Tudo correndo agora Não é, Ninho? É Vixe Que foi, meninos? Hoje a Nina não saiu do chiqueiro, pessoal É só eles que estão aí Andando para cima, para baixo Um lado, para o outro Vixe, roça isso, ó É porco gritando O gancho ali Que a Romeu e a Julieta Estavam na gritaiada também Para todo lado que a gente vai Tem grita e bicho, não é, Maria? Tem, gente Nós estávamos até comentando O Romeu e a Julieta Esses últimos dias Eles não param, né? Gritando Não, eu gritaria aqui, Brasil Parece que estão acostumando Quando acostumam mais, não é? Vão se soltando Vão se soltando Mas grita, pessoal Igual os porquinhos Os porquinhos Não param, não Ganso, galinha, porco É uma gritaria grande Grande É a fazendinha mesmo É E olha quem está aqui, ó Romeu e a Julieta Nós falando neles, ó Resveio E Toninho está lá, pessoal Lá do outro lado Dando comida para a Nina E os filhotinhos dela E Joab está aqui, ó Pegou um carrinho ali dentro Ele ama andar de carrinho de mão E estava se arrastando Para não poder andar com ele Não foi, Joab? Aí mamãe já andou um pouquinho com você De quê? De ela É o quê? De ela Seriguela Você gosta? Não E aí, Joab, tudo bem? Tudo bem com você? Bem Você gosta de andar de carrinho? Eu gosto Gosta? Manda um beijinho aqui para os nossos amigos Manda um beijo Abraço Como é que é o abraço? Como é que manda um abraço? Vem E a bota não sai do pé, não, pessoal Até para dormir Tem hora que ele barra com essa bota Eu tenho que tirar É uma luta Não é, Joab? É É uma luta você com essa bota Todo canto que você quer ir Você quer ir com ela Não É sim Seu Toy está vindo ali com a água Água da Nina, Joab Nina Olha quem está aqui A princesa Luna Minha princesinha E o Theo está aqui também Só que quando Joab vai encostando Ele corre Joab está aqui trabalhando Lavando a mesa dele Ebrar porque é que é mais sabão O Tony está aqui Achou uma manga ali no pé, Tony? Essa aqui é aquela manga Daquele pé ali Perto do Chiquei dos Porcos Ah, sim É porque tinha umas quase maduras Deu pouca manga ele Isso aqui deu bem muito Carregou bastante Agora ele deu pouco Aí veio a chuva naquele tempo A primeira chuva vem Dá uns ventos Derruba, né? Isso Aí ficou pouquinha lá Aí tinha umas lá Que eu estava aguardando No dia que os caras vieram aqui Da luz Da energia aí Arrumar E sumiu as mangas Eu não vou dizer que é eles 100% Mas aí as mangas estavam lá No outro dia que eu cheguei Ele não estava mais Não estava As mangas sumiram, né? Aí ficou só duas mangas Aí essa manga aqui Estava Estava quase madura Sexta-feira, né? Aham Aí o Gilberto ficou doido Para pegar ela Falei, moço Deixa essa manga aí, Gilberto Porque ela não está boa ainda não Aí ele falou Não está boa não, Toninho? Não Aí ele foi ali Pegou Falei, pega daquela Do pezinho lá Ele pegou as mangas lá E estava chupando Eu batalho para ele Mas ele queria pegar mesmo Era essa A tentação era pegar essa Só que aí eu queria Chupar essa manga Que até hoje eu não chupei Ela ainda conseguiu chupar Porque as que eu estava deixando Os caras chuparem, eu acho E essa daqui O Gilberto estava na cola dela Só tinha duas Eu tirei agora essa Com uma Tá bom Aí a Isabel falou para você Que ela é meio azeda, né? Isso Falou para você Que ela era bem docinha Que ela era meio azeda, né? Aí como a Isabel falou isso Eu fiquei pensando, né? Eu tenho que ir provar essa manga Para ver se ela é azeda ou doce Igual a Isabel falou, né? Então essa daqui É a primeira manga de lá, né? Aí eu vou agora Experimentar Experimentar para mim Ver se realmente ela É azeda ou é melhor do que aquela, né? Vê aí E compartilha com nós Doce? Não tem fiapo Seu Antônio Seu Antônio Ela não vai provar a manga agora Não tem fiapo Experimenta fiapo que é aquela Que aquela também não tem fiapo muito Mas aqui não tem fiapo nenhum E aí, seu Antônio? Um pedaço de aquela Melhor que aquela? É boa, Maria? Muito boa Gostou, Maria? Nossa, é Olha a cor dessa manga Olha, gente Olha Maravilhosa Olha, você pega a Crote Olha quem tá ali Querendo Vem pra você ver como é gostosa Bem mais gostosa do que a outra ainda Aham Exato E a Isabel falou que ela era mais era do que a outra Não tem vinho, né? Delícia Boa demais Delícia Doce Tá boa, Javi? É boa? Hum Então nós temos que colocar o caroço pra secar e fazer o muda, Tony Dessa manga Plantar lá no nosso pomar Ah, eu não tenho fiapo Não Muito boa, pessoal É O caroço dela também é bem lente, hein? Pequenininho Tá cheio de massa, hein? Todo mundo aprovou a manga Aprovada Dona Azinha, tivesse aqui, também tinha aprovado Maravilhosa Muito boa Ótimo, gente E a gente falando, as manga aqui tá acabando Já tá a pancareta? Tá Ele viu que nós aprovou e falou que tá a dor sair Aí quando a gente olha pra ele, a gente vai É, né? Aí, ó Tá boa, viu? Tá boa, pai? Tá boa, Javi? Tá boa, Javi? Tá boa, Javi? Tá boa? A gente pode chegar Aí tem que chupar as mangas pra outros cantos E aí a gente tem que chupar da gente aqui, né? Você vê que aqui já acabou, já Só tem uma planta em pendurada Mas tem umas pouquinhas de manguinha, né? É isso Mas as mangas aqui, ela tá chegando ao final, né? Ainda bem que a manga agora tem o ano inteiro, né? Tem, antes não tinha, né? Antes não tinha, antes não tinha Agora a manga tem aquele plantinho projeto na Bahia Aí no Nordeste aí Isso Todo ano, é o ano todo Você quer fazer um suco de manga, você tem E você tá melhor? Eu tô melhor Só as vezes que dá uma irritação na garganta Vai falar, a voz trava Tá aquela vozinha ainda fina, puxando Mas logo eu tô com a voz 100% Mas também, graças a Deus É, essa gripe aí tá violenta, viu gente? Tá Tá braga Meu pai pegou, tem o quê? Tem uns dois ou três meses, né pai? Um mais de meio É, dois meses aí que o pai vem aí Ela vai e volta, volta e vai É Entendeu? Minha mãe também pegou ela Meu irmão também pegou ela Isso Minha mãe, meu pai É, sua mãe, seu pai, cara, ruim que só Principalmente sua mãe Isso Ficou bastante ruim, né? Ficou bem ruim Bem ruim mesmo E a tosse ataca só à noite, né? É uma tosse que, meu pai Mas eu lá, ontem você mesmo foi Você tava pra dormir, tava conversando com Nós tava conversando lá no sofá, conversando na sala Tranquilo, né? Conversando, conversando Na hora que foi dormir Começa a tosse Deitou, a bicha começa a atacar, né? Isso É toda, toda a enfermidade Quando é de noite, ela Ataca Sua mãe tava até falando comigo hoje de manhã Disse que ela não tava dormindo Diz que ficava andando Ia na cozinha, escascava um limão Ficava mordendo o limão Ia passar lá assistir Ficava madrugada andando no meio da casa É Pra tosse não atacar Você vê quando eu tava com o braço bem doido mesmo Uhum À noite Eu ficava andando Andando, ia no sofá Dava uma volta, dá volta Aí quando o sangue começava Esquentar Circular no corpo Esquentar Aí ela vai começar Vai passando É verdade Agora quando você para de noite E o sangue quieta Aí vem as does, entendeu? Isso Mas estamos aí Estamos aqui firme e forte Eu mesmo graças a Deus Graças a Deus Que essa gripe não me pega Começou a querer pegar E eu fiz um casão Estalpado aí Fiquei bom Graças a Deus Continua boa, né? Vamos lá firme ainda Isso A Maria que não pegou, né Maria? Graças a Deus Deus avisou que ela passa por longe de mim Passa bem longe, né Maria? O pai teve Teve a mãe, né? Uhum Você lá, né? É O João também não pegou, né? Também não Eu não teve, mas foi fraca, né? É, foi fraca O João não tem gripe forte O João não pega gripe forte É a gripe pequena Tranquilo, João Também isso depende muito Do sistema imunológico, né? Isso Também Às vezes tem uma pessoa Que está com um sistema imunológico Mais fraco Aí é mais fácil de pegar O outro já é mais difícil Depende também muito disso Das vitamina que tem no organismo, né? É Tem uns que pega mais forte Outros mais fraco Exatamente A alimentação também manda muito É Alimentação aí manda muito Né? Comer bastante fruta Bastante legumes Isso aí que ajuda demais Laranja também Laranja Isso Isso aí que tem vitamina C Tomar sol Sol também ajuda demais Tomar sol Todo dia uma hora de sol aí também é bom É verdade Muito bom isso aí Uma frutinha que ajudou minha mãe na gripe Por incrível que pareça Com a seriguela Com a seriguela Nossa, mas ajudou ela demais, viu? Na tosse e tudo Interessante Achei muito interessante Pra hoje é boa? Ela tem vitamina Ela tem vitamina Ela pegava assim as baciadas Ela chupava assim Que eu fosse E ajudou bastante Uma vitamina Ai, essas frutas compensam, né? Mesmo que é um pouquinho azedinha Mas sua mãe já gosta O azeduzinho dela Minha mãe gosta Ixi, minha mãe chupa Sorrindo É bom demais Agora da última vez Que eu vim aqui na roça Já não fiquei boa com ela Porque na hora que eu chupei Ela a tosa tacou Ah, às vezes pode ser Que ela tava quente É, pode ter sim Tem isso também E também igual você tava falando O sistema imunológico Cada pessoa é... É diferente É diferente Igual faz bem pra sua mãe Faz mal pra mim Bem pra outra pessoa É assim e vice-versa É uma... É incrível, né? É incrível esse negócio Então a manga que nós tava falando, Claudio É essa aqui, ó Vamos lá? Vou ver se tem aqui, meu povo Ó Aqui, ó Tinha duas Tinha umas aí, né? Deu uma chuva de vento Derrubou um bocado Você lembra daquela chuva que deu? Que derrubou Tem até um vídeo aí no canal Que derrubou a... A casinha da Azalinha, né? Ah, sim, sei Naquele dia lá Naquele vento que deu Foi assim no começo delas, não foi? Foi, no começo Arrubou um bocado, né? E é o primeiro ano que ela abota Ela lá também é o primeiro ano E essa aqui também Aí... É... Igual eu falei pra você Aí ficou umas aqui Aí eu tava deixando umas aí O maior ciúme aí Os caras que vinha, igual eu falei Pegaram umas Eu acho que eles chuparam Ok, sumiu Mas ficou duas Aí o Gilberto tava... Tava atrás daquela lá Que eu chupei, né? Aí eu deixei essa aqui pro Gilberto, ó Tá amolecendo, ó Já, acho que ele vier aqui amanhã e já... É, ele vinha aqui amanhã depois Já tá boa Aí eu vou deixar isso aqui pra ele aqui Se ele der sorte Ele chegar e ele ainda estiver aí, né? É Mas deve tá Não entrar ninguém pegado E entra por aqui, né? Tá aí, ó Tá amolecendo Muito boa, então Eu chupei uma Vou dar uma pro Gilberto As duas que ficou As duas que ficou, né? As duas E a Luna aí, não é, Tony? A Luna tá aí amolando as unhas É Todo lado que a gente vai Ela vai junto Vamos lá no Palma Tirar os capim santos Da sua mãe? É, vamos tirar os capim santos Da minha mãe que ela pediu, né? Vamos tirar lá Vamos lá Seu Antônio já tirou o capim santo aí, ó Tirou o capim santo Isso aqui é bom pra tudo, ó Pra brumir Pra... É, amo demais Só que o capim santo aqui Tá pouquinho, né, seu Antônio? É por isso que... Tá levando um pouco Mas, Tony... Capim santo aí da hora Isso aqui é o bom Tirou também Fazer um chá pra relaxar, né, Claudio? Isso, o Antônio falou que é pra tudo, Tony É Então, meus amigos Tô até encerrando esse vídeo aqui com vocês Mas o Joab, né, Joab? Olha aqui Joab Obrigada pelo carinho de vocês Por ter passado esse momento aqui conosco Por todos os dias vocês estarem aqui Tá bom? Deus abençoe suas vidas Estamos todos bem Nos recuperando da gripe Agradeço a cada um de vocês Por... Nesses dias que não estava ruim Vocês deixando mensagem boa Deixando remédio Deixando o que fazer Pra melhorar Então ficamos muito gratos Pela atenção de vocês, viu? É abóbora, Joab Então estamos encerrando mais esse vídeo aqui Não é, Joab? Cadê o beijo? Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Então, super mega abraço pra você Sua família Tudo de bom nas suas vidas Tenha um ótimo dia E até o próximo vídeo Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto